Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo iria dirigir a Shani, o maior perdedor, Sasaki Kojiro Shumatsu no Valkyrie do Shani, né? Já disse o nome dele no título da música. Mas enfim, estou extremamente ansioso, curioso, porque normalmente o Shani traz uma música mais focada no lado assim, um pouco mais sentimental do personagem. E o Sasaki, ele é um personagem que a gente acaba vendo muito isso de uma forma extremamente indireta no anime. Mas que a gente acaba vendo assim, a determinação, como ele se sente em relação às derrotas, em relação ao Poseidon, em relação a todos aqueles que já venceram dele. Então estou realmente bem curioso, fora que o Sasaki é o meu personagem favorito de Shumatsu. É um personagem que eu gosto realmente muito, eu adoro Sasaki. Mas Sasaki é perfeito. Ah, enfim, eu podia ficar aqui horas e horas elogiando o Sasaki, mas eu vou só resumir dizendo que ele é perfeito. Enfim, estou extremamente curioso. O título é algo assim, bem básico para o personagem, por assim dizer. O maior perdedor. Algo básico, simples assim. Não é nada, é o que chama a atenção. Esses títulos da música do Sasaki, por mais que a maioria seja igual ou muito similar. O maior perdedor sempre me chama bastante atenção. Então foi um título que eu gostei, né? E encaixa perfeitamente com ele e tudo mais. Mas enfim, antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que por favor, se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários que vocês querem que eu traga pro canal. Ok? Mas agora sim, vamos ver assim. 3, 2, 1 e... Já. Opa. Já. Agora sim. E aí, suave, cara. É bem provável que esse som esteja na sua plataforma de música preferida. Então dá uma olhada aí no link da descrição. Durante a minha vida vi a derrota de cara, joelhada, pois batalha, perdi menos que ganhei. Juro que absevi, lapidei durante a luta e cravejei. Minha parede, ferimentos que levei. Podia até me dar uma forma que eu nem esperava. E na minha mente eu projetei realidade onde eu vencia e perdia. Vivia, morria com todos os guerreiros que encontrei. Você não me reconhece, pois eu já não sou o mesmo erro. Eu já não mais cometo, vai muito além de coragem. Quando o sétimo eu segui te vivenciam uma visão pra gestão de futuro. E te luta com ânima selvagem. Carregando assinamentos, vai pesando a minha espada. Aos poucos você percebe que deve me olhar na cara. Se hoje eu tô aqui, eu não te perdi pra esses caras. Eles me lembram que... Eu não posso errar, não dessa vez. Não posso errar, não dessa vez. Mas eu já juro, não dessa vez. Me lembra muito aquele diálogo do Sazaki. Onde ele pensa que ele só queria desistir, mas naquele momento ele não podia. Minha primeira vitória vai ser com o seu. Não dessa vez. Eles gritam por mim, jamais esquecerei. Isso é a espada peça. O meu fôlego acabar. A ira esperar sempre, indo mais fundo. E sem Nagami. Sem Nju. Então, Deus de todos os oceanos. Você nunca sentiu isso, né? O brilho no olhar de quando encontra o novo mestre. Percebi que treino e tanto só quando amanhece. As marcas. Mostrão que derrotas me fortalecem. Nossa, deu muito tempo que eu não vi uma música do Sazaki falar sobre a espada dele ser chamada de vara de pesca. Justamente pelo tamanho dela. Você é mais forte. Pois um grande espadachim reconhece um outro grande espadachim. E por isso me escolheram para lutar no torneio Ragnarok. Que os deuses me assistam. Pela espada, muitos deram a vida. Você não entende e não morreria. Por uma luta tão bela e tão digna. Eu posso ir mais fundo. Cala a boca, seu verme. Não enquanto quando você avante. Juro que eu só vou fugir. Eu consigo te superar. Cada movimento eu analiso em minha mente. Sim, aprendi todos os dias. Eu gosto de atacar. Vou superar um Deus, minha espada. Ah, não. Para o Fushani? Nossa. Eu aqui mais almeja a vitória. Matiado em pedaço pelo corte de guerreiros. Eu sei que eu nunca venci, mas decidi vencer agora. Nossa, o Fushani cantou de uma forma tão diferente. Eu achei que era outra pessoa. Me venceram, me ensinaram o que eu sei. E como é minha primeira vitória, quero aproveitar dessa vez. Eu não posso errar, não, dessa vez. O maior perdedor, mas hoje eu vencerei. Não vou me render, eu posso te prever. Do tanto que eu perdi, hoje eu escolhi. Minha primeira vitória vai ser como eu. Não, dessa vez. Eles gritam por mim, jamais esquecerei. Fiz que a espada peça. Não falei, vou acabar. Irei superar, sempre indo mais fundo. E sem nega, me. E nago, sem ju. Mundo. Ah, é, ok. Ah, pena que acabou. Eu tava gostando tanto assim dessa música. Mas, enfim. Nossa, eu realmente gostei muito dessa música. Em vários momentos a música pega muito bem a vibe justamente do Sasaki. Inicialmente até não. Até me impressionei assim quando ele começou cantando daquela forma extremamente. Extremamente não, mas um tom um pouco mais rápido. Mas depois já mudou assim pra uma vibe que encaixa muito melhor com o Sasaki. É uma vibe assim que eu gosto. Que de certo modo ela é calma e consegue passar muito bem. Como o Sasaki se sente justamente. E teve vários momentos ali. Que me lembram muito aquela questão que ele fala, né. Que a vida toda ele sempre desistiu. Ele sempre perdeu. Mas justo ali ele não iria desistir. Ele não iria perder nem nada. E inicialmente não era, tipo, justamente... Tipo, ele não fazia por ele. Ele fazia pela humanidade. Mas ao longo da música ele vai mudando isso. E chega um ponto que ele pensa, tipo... Não, não é que eu não queira perder. Não. Tipo, não é que eu não queira perder. Eu quero vencer, sabe. É diferente, sabe. Não querer perder do que querer vencer. Nesse caso é diferente, pelo menos. Que é essa questão. O Sasaki inicialmente a gente vê que ele não tá fazendo por ele querer vencer. Enfim, justamente pra seguir os planos da Brunilde. Por assim dizer, né. Mas ao longo da... Da luta ele vai relembrando a história dele com os espadachins. Vai alcançando o Poseidon. Até que chega um momento que ele fala, não, eu quero vencer. E o Shang vai passando muito isso na música. No início passa muito bem essa questão dele não querer perder. E conforme vai chegando pro final. Mostra justamente isso dele querer vencer. Realmente querer vencer. Então foi uma música que eu gostei muito. Passa muito bem a vibe do Sasaki. Passa, assim, justamente toda aquela questão da luta dele. Todas as lutas que ele perdeu. Justamente como ele se sente. Quando ele pensa, tipo, que ele foi o escolhido e tudo mais. Então foi uma coisa que eu realmente gostei muito. Ai, eu adoro o Sasaki. O Sasaki é meu favorito de Timate. Que personagem perfeito. Eu gosto tanto assim do Sasaki. Então foi muito bom essa música. A forma, em vários momentos ali, como ele cantou, combinou muito bem. Foi uma música realmente muito boa. Gostei muito dessa música. Com certeza vai pra minha playlist de músicas favoritas. Só uma coisa, assim, que... Que tipo, me dá o que ela leva incomodada. É que a música em si, pelo menos para mim, ela não tem nenhum grande momento marcante. Tem só um momentinho marcante, levemente marcante, na verdade. Que é ali quando inicia o refrão. Mas, ainda assim, pelo menos para mim, não é uma música que ela marque bem na cabeça. Que se destaque. Assim, não tem nenhum momento que se destaque muito, nem nada. Desculpa. O que para mim é uma pena. Mas, ainda assim, foi uma música que eu gostei bastante. Gosto de como o refrão termina. Justamente com o nome de uma técnica do Sasaki. Que... Não lembro agora qual. Mas eu lembro que termina ali o refrão com o nome de uma técnica dele. Já comentei em outros vídeos. Que uma coisa que eu amo em músicas geek é quando elas terminam com o nome de alguma técnica. Para mim, assim, é tipo... Fechar com chave de ouro. Ter ali no refrão o nome de alguma técnica. Ou mesmo ao longo da música. Deixa uma música, sei lá, muito mais divertida. Muito mais legal. E eu amei essa música. Eu adoro Sasaki. Que personagem perfeito. Mas, enfim. O vídeo foi esse. O link do vídeo original vai estar aqui embaixo, aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.